E aí? Você dormiu bem? Eu tive uma noite ótima. Sabe por quê? Estava muito cansada. Depois de uma longa viagem voltando do quarto congresso de mulheres Egito-Jordânia, o corpo estava pedindo uma cama e um bom sono. Mas nem sempre é assim. Nem sempre a gente consegue dormir bem, não é? Então eu acabei de disponibilizar através do aplicativo Glorify um áudio que se chama Um Sono de Paz. Conhece alguém que precisa dormir melhor? E você? Também deseja dormir melhor? Então vai lá, acessa o seu aplicativo Glorify e além desse material, tem vasto material de outros embaixadores do Glorify para abençoar o seu coração e edificar você. Olha, só uma pequena amostra. A palavra nos diz, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Você pode senti-la mesmo quando as coisas não vão bem. Basta entrar na presença de Deus e clamar com fé. Deus quer derramar paz sobre você hoje. Receba e desfrute dela. Todo o ensinamento que recebemos do Senhor é para que tenhamos paz nele. Baixe seu aplicativo Glorify e confira.